Opa, uma ótima noite pra todo mundo que tá aqui na TV O Povo. Eu sou o Fábio Monteiro, a gente tá falando direto do teatro do Sesc Sena aqui na SEMA e a partir de hoje você vai acompanhar o Porquê Hoje é Sábado, sempre trazendo pra você o melhor da música feita aqui em Fortaleza, feita no Ceará, feita no Brasil. É isso aí, boa noite Fabinho, boa noite a todos, boa noite a você, eu sou Grazi Costa. A gente vai levar até você shows e entrevistas com os profissionais da área, os arranjadores, instrumentistas, enfim, os grandes músicos. Pois é, e além de muita música, a gente vai estar levando pra sua casa também as atividades artístico-culturais que o Sesc realiza em todo o estado do Ceará. Bom Fabinho, mas você sabia que na década de 70 existia um programa com esse mesmo nome? É verdade, pra quem não sabe, o Porquê Hoje é Sábado já existiu na TV Ceará, era apresentado pelo Augusto Borges e revelou grandes nomes da música cearense como Fagner, viu Grazi? E a gente também tem essa intenção de lançar grandes nomes da música. É isso aí. A vida vem em ondas como o mar. Os bares são completos de homens vazios. Todas as mulheres estão atentas. Porquê Hoje é Sábado E o Porquê Hoje é Sábado está no ar! E a gente tá aqui na nossa estreia com o cantor Valdonis, com mais de 20 anos de carreira aqui na nossa estreia do Porquê Hoje é Sábado. É isso aí. Além do Valdonis, a gente tá recebendo também uma banda da nova cena musical aqui de Fortaleza. Os caras misturam samba com rock. É a Groovie Town! E no programa de hoje a gente vai fazer uma grande homenagem ao poeta popular cearense Patativa do Assaré, que se estivesse vivo teria completado 100 anos no dia 5 de março. Assaré, meu Assaré, terra do meu coração, sempre digo que tu é o lugar melhor do chão. Me orgulho quando me lembro que tu também é um membro do valente Ceará. Pra mim que te adoro tanto, te julgo o melhor recanto da terra de Juvenal. Pois é, e a gente vai conhecer muito mais sobre a história de Patativa do Assaré. Inclusive, conversamos com pessoas que conviveram com ele, Rosenberg Cariri, que produziu um documentário sobre o poeta de Assaré. Desde menino, desde muito pequenino, cumprindo o belo destino que me deu nosso Senhor. Não nasci pra ser guerreiro, nem infeliz estrangeiro.